Eu tô de volta na minha casa, caralho Pode crer Pode crer meu parceiro, eu mostro BDA é resistência E você é mais falso que o Temer na presidência Cê tá ligado? Eu falo no free Igual o Temer na presidência Meu parceiro, cê vai cair Cê tá ligado? Tô revoltado Mostrando meu parceiro e cada rima que eu falo Sando o estado, cê entendeu? Essa que é a sessão Eu vim de São Paulo trazendo, parceiro, a revolução Mas demorou, eu falo no free Eu trouxe a revolução Que há muitos anos existia aqui Cê tá ligado? Essa que é a ideologia Eu falo mais parada, parceiro, que contagia Mas demorou, eu falo na sessão E tudo que eu falo é verdadeiro e sai do meu coração Ele cansou de apanhar, aqui eu tô na pista Cansou de apanhar em Cuiabá? Foi lá pra Pamar Paulista Tá ligado, mano? Eu jogo na sacara Eu chego aqui agora e na rima já dispara Cê lança sol todo dia Aí na moral Eu chego aqui agora e te quebro no instrumental Cê é tipo a um quilo Aqui eu tenho dom Lança todo dia um som, só que não faz um som bom Tá ligado, meu parceiro? Aqui cê é ruim Eu chego aqui agora que eu te falo bem assim Sabe por que, meu mano? Você gosta de tênis Pelo menos eu não fui pra praia Calçando tênis Tá ligado, vagabundo? Eu jogo na salata Vira o beat vagabundo que na rima desacata Tá ligado tudo aqui? Eu tô aqui falando Ele chega aqui que já vai dialogando Que já vai improvisando Que aqui nessa batida Eu chego aqui agora e acabo com a sua vida Tá ligado, mano? Vá pra puta que pariu Acabo com essa vida e acabo com essa crio Você é muito fraco Quem aqui você não aguenta Eu chego aqui agora no pistache que arrebenta Quero ver acompanhar, pegando aqui no xingado Eu chego aqui agora, faço o verso improvisado Sabe por que, meu mano? Aqui cê é um otário Oculto na sua cara e que chamo de Bolsonaro Eu tô bolsão Eu chego aqui agora e te quebro o instrumental Eu chego aqui agora, sento que você manda mal Vem comigo, vagabundo Aqui cê é x0 Eu chego aqui agora, eu rimo sem critério Sabe por que, meu mano? Meu freestyle não é perfeito Começando ou terminando Eu te ganho do mesmo jeito Pode crer, minha ideia é verdadeira Pra batalhar comigo decorou a semana inteira Cês tão ligado, ó Eu represento e mostro que aqui não tem BO Mas demorou Eu falo na fé Eu vou pro mar Pode crer, agora eu falo sem boné Eu vou pro mar Pode crer, é belo E cê vai pro rio com a chipol de chivelo Mas tudo bem Até caleu a voz Cê entendeu Sei que sou veloz, sou feroz Fazendo assim o meu algoz Eu acabo com você Porque você não é feroz Mas pode crer, vou te falar Pode crer, eu represento agora E eu vou falar Demorou, não tenho calo Eu fui e representei Cuiabá lá em São Paulo Faz barulho pra batalha! Faz barulho pra batalha! Quem gostou do MC GL, faz barulho! MC Machão! CHELE! 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 Vai logo, praga! Vai logo, praga! Vai barulho pro meu diapragma, então! Vai barulho pro meu diapragma, então! Vai, eu quero me sentir na praia agora, hein! Chegou! Pede frio! Pede frio! Pede frio! Alguém, Nilce! É a fritura! Tá aqui não, tá aqui não! Hahahaha! Cê tá aqui não, né?! Hahahaha! Eu, fui pro Magdeers! Mas se acostuma! E você tá fazendo sacada de chinelo fazendo porra nenhuma! Cê tá ligado ó, sou imbecil, pega as suas tem coragem e vai pra puta que pariu Mas pode crer quem é oito por oito, eu represento e mostro que não tô afoito Mas pode pá, que eu vou te falar, oito por oito é quatro por quatro, tanto faz eu te espontar Legal, chego aqui agora e te dervo no instrumental Não vou pra puta que pariu, minha rima já em brasa Vou pra puta que pariu quando eu for lá pra sua casa Tá ligado, trinta, aqui na moral, eu chego aqui agora e falo no instrumental Falou de praia, aí eu tô na disciplina, mas esse assunto aqui é rap e eu sou Gabriel Medina Pode crer, pode crer, meu parceiro, cê vacilou, cê é Gabriel Medina, se fodeu, hoje eu sou o tubarão Cê tá ligado? Deixa eu falar, ó tipo o raparinho, o rei do mar Camisa do Tupac, não se ajoelhe, tire essa porra dessa camiseta que cê não representa ele Seu rap é clichê, você é um comum, você é um cruzado, um MC comum Demorou, demorou, eu não furo maconha, não represento o Tupac, você mata a BDA de vergonha Cê tá ligado? Seu imbecil, cê vem com suas decoradas, tanto faz, e depois vai falar agora merda na minha crio Não falo vergonha, a rima já consome, eu só falo vergonha quando eu falo a porra do seu nome Tá ligado o nome? Você não representa, eu chego aqui agora meu cristalinho de bebê Pode crer com quem eu dou, esses MC fodido que usa rima do BMO Tá de sacanagem? Cê só fala uns viagem Cala a boca, mano, que eu mando a proposta, uso o ima dele, não usa a sua porque cê é um bosta Tá ligado o nome? Você não é referência, eu chego aqui agora seu rap em decadência Pode crer que é escroto, admitiu que usa rima dos outros E sua imbecilidade demorou, eu apresento e mostro agressividade Cala a boca, mano, que eu tenho tendência, isso não é imbecibilidade, isso se chama referência Você não entende, não tem competência pra chegar aqui e agora mandar uma rima com inteligência Faz barulho pra batalha! Faz barulho, quem gostou do GL? Machel! GL! Machel! Machel classificado!